Oi pessoal, eu sou a Rose da Ginástica. Hoje o nosso treino tem um nome engraçado, Tabata. É um protocolo de um treinamento que consiste em oito séries de exercícios de 20 segundos com 10 segundos de descanso. Se vocês acharem muito fácil, aumente a velocidade de execução do exercício, tá? Convide a mamãe, o papai e mande seus vídeos pra gente, tá? Bom treino, galera! Tchau! Um, dois, três, dois, um, go! Um, dois, três, dois, um, go! Um, dois, três, dois, um, go! Um, dois, um, go! Um, dois, três, dois, um, go! 3, 2, 1, 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 go!